Agora chegou a hora de fazer uma intriga aqui entre os irmãos. Brincadeira, brincadeira. A gente só brigava no futebol, só. Brigava? Dá porrada, meu. É a única coisa que dava trinta no futebol. Então a primeira pergunta da Fianna Faca é quem é melhor no futebol? Vixe, Matheus é canhoteiro. É bom, né? Eu sou isso. Já fui bom, né? Quem é mais bonito? Ah, sou eu. Esse é fácil, esse é fácil. Ah, quem é o pior churrasqueiro de vocês dois? Oi, agora sim. Nossa, pior? Os dois são metidos a fazer essa pergunta pra vocês. Porque eu sei que os dois gostam muito. A gente faz, tipo assim, é... Ah, você vai fazer tal carne? Vamos lembrar se alguém fez alguma... Algum erro grande. Ah, eu já queimei carne. Então é você. Pãozinho. Você falou e deixou quincando pra ele. Pãozinho já queimei. Você nunca queimou um pão de alho na vida. Aquela viradinha pra pegar alguma coisa, quando você vai ver o pão de alho já foi bom. Pão de alho... E fala aí, viradinha. O pessoal costuma deixar o pão de alho queimar enquanto tá tomando uma cerveja. Exatamente. Quem passa mais do ponto? A carne? Não. Na cerveja? Na cerveja? No goró. Não, eu. Eu, com certeza. O que é mais fresco pra comer? Putz... Nós não temos frescura, né? Não, é que nem nós falamos. Nós somos nascidos no sítio de ver matar porco e o caramba, assim. Nós não somos muito de comer salada, não, assim. É, é. Quando você precisa fazer uma dietazinha, nós vamos pra salada, né, Douglas? O que tiver na frente, vocês costumam. É, mas a gente é bem parecido nisso. Não tem muito erro. Que bom que é só nisso, né? Quando vocês dois tão fazendo churrasco, quem que pilota a churrasqueira? Tipo, a meta é fazer churrasco em casa, né? É, é. É o Chris. Mas aí eu dou uma cansadinha, mas eu já... É. Já tomo no lugar. É, James é bom porque é isso, né? Essa daqui a gente faz. Ah, velho. Ah, velho. Pai. Sabe que vocês dois são bons de churrasco? Quer dizer, diz a lenda, né? É, é. Diz a lenda. Temos que fazer um, né? Vocês sempre por aqui, pelo meio do churrasco, cola aqui, cola ali. Comprando sempre na bombinha, fica fácil. É, fica fácil. É, então, tem que falar que vocês são bons de churrasco, vocês compram carne no laçom, né? Vem namorar, velho. Não é, não tá aprendendo a tocar a violão, qualquer dia a gente troca. A do, ó, aqui, ó. Ele tocando, eu cantando, vocês saem no churrasco. Não. Aí, ó. É o que eu falei, né? A carne boa fica fácil a gente fazer churrasco, né? Fica fácil. Lógico, se você passar do ponto também não é legal. Mas não foge da pergunta, não. Tem muito sertanejo metido a churrasqueiro bom. Tem. Quem que é metido a churrasqueiro bom no sertanejo e é ruim de churrasco? Valendo. Ó, ó, presta atenção. Sem sabonetar, hein? Vai. Vocês vão lá no açougue toda semana e vocês gastam uma grana pra encher essa bolsa. Nossa, que fizeram um churrasco pra churrasco. A gente, valendo a bolsa. O Fernandinho, o Fernando Sorocaba. Ele é metido a fazer carreteiro. Mas são bons churrascos. Não, mas ele é bom pra fazer o carreteiro. A praia dele é carreteiro, churrasco, então, hein? Meus irmãos, não sou eu que tô falando, viu? São eles. Matheus e Cristiano falam que Fernando e Sorocaba são ruins de churrasco. O Fernando, o Fernando. O Fernando, o Fernando. Você falou Fernando e Sorocaba. Ele não falou os dois, não falou? Você falou os dois de uma vez. Por isso que eu queria sair. O Fernando e o Fernando, o Fernando, você falou os dois. O Fernando, às vezes, que a gente ia na casa, faz tempo que a gente não vai. Aliás, ele abandonou os amigos aqui. É, não convida mais pra churrasco, não. É, o Fernandinho, quando a gente ia lá na casa dele, já tava... Ele gosta de mexer o carreteiro dele. Quem ficava na churrasqueira é o Dedé amigo nosso. É o Dedé, um amigo nosso que fazia. O Fernandinho só cortava pra galera, assim, ó. Servia ali. Tá bom, valeu. Vocês têm 10 segundos pra encher essa bolsa de carne ali. Valeu! Agora, agora, aqui, aqui? É, você tá doido mesmo? Ajuda, ajuda, ajuda. Olha lá. Antes, olha lá. Churrasco. Bora, 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 bora. Acabou, ele caiu no carne. Tá bom, ele caiu no carne. Já mais um, já mais um. É só caiu no chão, valeu. Olha lá, gente. Olha lá. Tava catando no chão, já. Pedi, pedi desculpa aos meus franqueados de Alphaville, que vão deixar de ganhar. De acordo com o dinheiro de vocês essa semana. Me perdoe. Você fala hoje, eu paro ou não paro? Paro ou não paro? Vou deixar aqui do lado, tá? Obrigado, Betão. Obrigado, Betão. Obrigado.